E a Polícia Federal apreendeu LSD, rachixe, êxtase e maconha. As drogas foram compradas pelas redes sociais e estavam em agências dos Correios à espera dos compradores. Confira aí. A primeira apreensão foi no dia 16 de maio, no Cabo de Santo Agostinho. 25 micropontos de LSD, 11 comprimidos de êxtase e 10 gramas de rachixe e 20 de maconha. A segunda foi na última sexta-feira, dia 29, no bairro de Casa Amarela, no Recife. 215 gramas de maconha. As drogas vieram de Minas Gerais e de São Paulo pelos Correios e foram descobertas no Ação de Rotina, feita em parceria com a Polícia Federal. A identificação dessas drogas que vêm via postal, através de remessas dos Correios, é feita através de uma parceria da Polícia Federal com a área de segurança. Quando se detecta uma substância suspeita, através desses pacotes, ele é separado e a gente espera o destinatário, o proprietário, ir buscar nos Correios. E quando isso acontece, a gente faz a devida prisão, traz aqui para a Polícia Federal para poder, então, averiguar toda a situação. De acordo com a Polícia Federal, a encomenda com drogas que chegou na central dos Correios do Cabo de Santo Agostinho ser entregue a um administrador de 32 anos. Já a de Casa Amarela, ser entregue a um empresário também de 32 anos. Além da idade, os dois também têm em comum o depoimento. É que os dois contaram que compraram as drogas pelas redes sociais. Só não informaram a quem. Eles foram enquadrados como usuários de drogas e já estão em liberdade. Mas a polícia segue investigando o caso para identificar quem são os traficantes a quem eles compraram as drogas. Desde o início da pandemia, apreensões semelhantes têm sido feitas em outros estados. Nesse primeiro momento, eles foram autuados através de um termo circunstanciado de ocorrência, como um crime de menor potencial ofensivo. Haja vista que, em tese, são usuários de droga. E são penas, são as penalidades, geralmente prestação de serviço à comunidade e também prestação de serviço indo a cursos para saber sobre a questão da problemática das drogas. Mas, se no decorrer da investigação ficar comprovado que eles também fazem parte de um esquema criminoso de tráfico de drogas, eles poderão ser indiciados por tráfico interestadual entorpecente. E aí, as penas são bastante pesadas. Podem chegar até 15 anos de reclusão.